Falar do Sesi Franca Basquetebol que tem compromisso amanhã pelo NBB O time está se preparando para dois jogos agora dentro de casa Vou colocar nossa legenda aqui O Sesi Franca se prepara para dois jogos dentro de casa do NBB E logo logo vai viajar para o Chile depois desses dois jogos Porque começa a Champions League, a Liga das Américas de Basquetebol E o Sesi Franca tem confrontos portanto no ginásio Pedro Cão Nas próximas datas, dia 1º e dia 3 Amanhã dia 1º enfrenta às 8 da noite no Pedro Cão o União Corinthians E depois no sábado às 6 da tarde ou 6 da noite enfrenta o Caxias do Sul Depois o time vai viajar E a gente vai ouvir rapidinho aqui o técnico Elinho e o Jorginho Falando a respeito dessas duas partidas aqui no ginásio Pedro Cão Bom, a gente vem de quatro duelos fora de casa Quatro jogos de psílios onde nós conquistamos quatro vitórias Que foram muito importantes para a gente se manter na liderança da competição de forma invicta E agora temos dois grandes duelos em casa contra o Corinthians do Sul e posteriormente Caxias São duas equipes que estão no meio da tabela, são duas equipes que têm jogadores experientes Mesclado com jogadores jovens e a gente quer não só buscar as vitórias Mas a gente quer o crescimento nesses dois jogos para que a gente possa, além de buscar as vitórias Conquistar esse crescimento rumo à Champions League que nós vamos ter o compromisso lá no Chile Então esse é o nosso grande foco Claro, jogar muito bem, buscar as vitórias e buscar também o crescimento da equipe Bom, a gente teve quatro jogos fora de casa Saímos vitoriosos em todos eles Agora a gente volta a jogar na frente da nossa torcida Primeiro jogo é contra o União Corinthians A gente está bem focado para jogar Depois tem o Caxias no final de semana Então a gente espera sair com duas vitórias na frente da nossa torcida E continuar o nosso embalo no campeonato É isso aí, Pedro Cão Tem que se lotar aí para esses dois compromissos E depois o time seguir para o Chile, dia 9, já tem o primeiro jogo lá Para a Champions League, o Brasil estreia A seleção brasileira, eu estou falando aqui, pensando no Brasil Não, compromisso é do César e Franca pela Champions League, não é o Brasil Mas sim o nosso time num torneio internacional